Agora são sete horas e trinta e dois minutos, sete e trinta e dois. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, pra você que está acompanhando o RCN Notícias, né, pela TVC, canal 13.1, ou pela Rádio Cultura FM. Muito obrigada pela tua participação. Agora nós vamos falando de festas, né, gente, porque nós estamos no mês de junho, julho. Junho é o mês de festa junina, julho é o mês de festa julina. E a Bracel, aqui de Três Lagos, a gente está preparando uma festa julina, daquelas, pra gente falar sobre esse evento. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Brenner Salviano, que vai dar mais detalhes pra gente dessa festa que a Bracel está preparando, né, Brenner? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia, muito obrigado, tá? Então, festa julina já está com data marcada, dia 12, 13 e 14 de julho, né, de julho, com muita novidade esse ano, uma estrutura muito maior, um baita de um show esse ano, que estão trazendo a abertura da festa julina do Rastapé, uma das maiores bandas de forró do Brasil, depois Alba no segundo dia e depois o Anderson e Claudinho, pra fechar o domingo. Que maravilha, vai ser onde a festa esse ano? É, a festa julina é uma parceria da Bracel com o Shopping de Três Lagoas, né, então acontece todos os anos no estacionamento do Shopping. Bom, e esse ano, né, conforme você falou, nós vamos ter aí três shows, vão ser três noites, né, vai começar que horas? Vai até que horas? É, inicia a partir das 17 horas e vai até as 23 horas esse ano. E ganhamos mais um dia, né, porque era sexta e sábado e agora nós temos também o domingo. No domingo também, que maravilha. E a gente sabe que o estacionamento do Shopping, ele é amplo, né, cabe muitas pessoas ali, nos anos anteriores vocês já realizaram, só que cada ano vem sofisticando, né, pra esse ano aí com essas atrações. Como que as pessoas fazem? É gratuito? Tem que pagar valor? Como que funciona? É, o estacionamento do Shopping, né, ele é cobrado de toda forma, justamente pela segurança dos carros que vão estar ali dentro também, mas a entrada pro evento, ele é totalmente gratuito mesmo, tá? Então todos esses shows que eu mencionei, são todos gratuitos. Olha que maravilha, gente, showsaço. Vocês que estavam achando que as festividades tinham acabado agora por conta do aniversário da cidade, se enganou, porque ainda a gente tem muitas festas agora em junho e julho também, com esse festival que vai acontecer no Shopping de Três Lagoas, essa festa julina, promovida pela Brasel aqui de Três Lagoas. Três showsaços, viu, gente? De graça, que é o melhor ainda, né? Só vai pagar o estacionamento do Shopping pra ficar num lugar seguro, muito bacana. E o que que levou, Silviano, vocês realizarem esse tipo de evento? Foi um convite mesmo, através do próprio Shopping de Três Lagoas. Eles tinham muita vontade de trazer um evento como esse pra Três Lagoas, né? E a gente acabou juntando um útil ao agradável, porque a Brasel também já realiza um auto-show. Então, em uma conversa, a gente conseguiu organizar o ano passado, e deu tão certo essa parceria que foi um evento que entrou pro calendário municipal de Três Lagoas. Olha! Que é o segundo festival gastronômico caipira este ano. Que maravilha! Além dos shows, o que mais que vai ter lá, Brenner? Nossa, ainda tem. Ó, vai ter muita dança quadrilha. Vai ter profissionais ali puxando o pessoal pra dançar esse ano. São 20 praças de alimentação, todas comidas típicas, comidas caipiras, entre elas, costelão, paeja mineira, arroz carreteiro com feijão gordo, pamonha, cural, bolo de milho, né? Entre os parceiros também que vão estar lá presente esse ano, como os expositores, como Honda, KNN, né? Entre setras. E a decoração, né? Toda temática aí. Então, a atração é o que não vai faltar pra essa verjolina. A área kids pra criançada brincar, esse ano ainda tá maior. Então, esse ano o evento cresceu ainda mais pelo sucesso que ele teve desde o ano passado. E lá, o estacionamento de shopping é um local bem amplo, né? Então, é um local que as pessoas ficam bem à vontade, naquele lugar apertado, né? Então, dá pra acomodar bem as pessoas, né? Sim, sim, é muito confortável, né? Então, as pessoas, por mais que esteja lotada, a gente sabe que vai lotar, a gente sabe que é um sucesso já. É uma festa que eu acho que todo mundo gosta, né? É uma festa julina. É uma festa pra todos, né? Então, esse ano a estrutura tá maior justamente pra não haver nenhum tipo de fila, justamente pro prato sair muito rápido. E a pessoa sai de lá contente, não só com a música, mas também com a rapidez e a qualidade dos pratos serão servidos. Bom, e é um evento que contribui muito também pra questão do fomento, né? Da cidade, a questão turística, a questão da economia, né? Isso é importante, que esse é o papel, inclusive, da Bracel, né? Sim, é um evento que atrai pessoas não só de Três Lagos, mas também como toda a região. Então, são pessoas o tempo todo já procurando a festa julina já e trazendo de fora recursos, injetando aqui na nossa cidade, com certeza. No caso, as pessoas que vão estar ali com as barracas são da cidade ou são de onde? Daqui mesmo? Alguns já são associados, né? Que participam da festa de alimentação e outros são pessoas que nós trazemos de fora, chefes também profissionais, pra gente tá entregando melhor aí pra população. Porque a Bracel, ela representa os bares e restaurantes. A associação que representa bares e restaurantes, vocês estão sempre buscando alternativas pra poder fomentar esse setor, esse segmento, né? Sim, sim. A gente sempre inicia, né? Convidando os associados a participarem, né? A gente verifica a disponibilidade, o prato será servido. E logo em seguida, a gente abre também pra chefes profissionais conhecidos que acabam vindo de fora. A gente pega da capital do estado, a gente já pega do estado de São Paulo, né? Pra estar entregando algo, assim, espetacular pra população. E a pessoa sai de lá totalmente contente. Que maravilha! A banda Raça Pé que você falou, fala a Mansa, que é do Tato, não é? Isso, os meninos, né? Que daí surgiu o Rastapé, que na época eles estouraram praticamente juntos. E quando a gente soltou, gerou uma grande repercussão, porque acho que ninguém tava esperando o Rastapé em Três Lagoas, né? E a gente conseguiu aí, com essa parceria nova, trazer eles pela primeira vez agora em Três Lagoas. E vocês têm tido apoio do poder público pra realização desse evento? A Festa Julina, a gente vai atrás do... É realmente, na verdade, a Festa Julina é totalmente privada, a gente tem que correr atrás dela, né? É a associação correndo, é o shopping também fortalecendo a Festa Julina. Na Festa Julina a gente não tem apoio do... Do poder público, só iniciativa privada mesmo que vocês têm. Que maravilha! Isso é muito bom, gente. Pra vocês que estavam aí aguardando pra festas, né? Julina, Julinas, tá aí uma grande oportunidade. Julio vai ter esse festival no Shopping de Três Lagoas. Pra quem gosta de comida caipira, né? Comidas dessa época, comidas típicas, pamonha, enfim. Tantas outras que ele já falou aí. É a oportunidade de vocês participarem de graça. Não paga nada, só o estacionamento do Shopping pra ficar no local seguro, que é muito bacana, né, Brenna? Sim, sim. Então, pessoal, é só reforçando o convite. Venha prestigiar. É uma realização daqui de Três Lagoas mesmo, né? Então, a gente tem que participar, tem que aproveitar, tá? Porque vão ser três dias muito intensos. Eu acredito que as pessoas vão sair dali totalmente satisfeitas. Porque tá sendo feito um bom trabalho. Assim que encerrou a primeira festa, a gente já começou a planejar a segunda. Então, algo muito bem planejado, muito bem pensado. Durante esse período, ouvimos todas as dores, né? Ouvimos os acerdos, ouvimos os erros pra gente poder replicar. Não deixar de fato acontecer onde a gente errou, né? Então, muita coisa já vem sendo pensada. Então, é só participar, pessoal. Aí vai entregar. E vai ter festival de dança ali. As pessoas podem acarar, ter caipira. Sim, festa julina, né? É isso, né? É o que a gente espera mesmo. As pessoas participarem bastante. Vai ter muita roda de quadrilha ali. Os colégios participam também. Levam a criançada pra poder brincar. Não é um evento só pra adulto. É pra família, pra criança. É pro vovô, com a Xina, a netinha dançando. É pra todo mundo. Muito legal, né? Isso é bacana também porque fomenta o comércio. As pessoas passam a comprar roupa no comércio também, né? Pra ir a caráter. Enfim, fomenta a economia da cidade. Isso é muito bacana. Esse tipo de evento. Fica aí o convite. Vamos repetir os dias, então? Então, pessoal, dia 12, 13, 14 de julho, inicia a festa julina. Abertura com a banda Rasta Pé e 20 praças de alimentações aí pra vocês. Não mencionei, mas o show oficial deste ano é o Shopping Germânia, que vai estar atendendo lá todo mundo. O Shopping Gelado já tá todo organizado pra receber o pessoal. Estrutura bem legal. Então, 12, 13, 14 de julho, a gente espera vocês no Shopping Três Lagos. Maravilha, obrigada, Brenner. Eu que agradeço, Ana.